Começa uma nova etapa do campeonato e de brincadeira não vai ter nada, agora é hora do mata-mata. Enfrentar o jogo como se fosse o jogo do acesso mesmo, que não dá as condições de avançar na competição e tenho certeza que vamos sair com um resultado positivo dentro da nossa casa aqui. O Velo enfrenta o Capivariano neste domingo, um time que pelo histórico promete dar trabalho. Isso porque esse mesmo embate aconteceu nos últimos dois anos com vantagem para o adversário. História que o Velo quer mudar. É uma equipe que consegue fazer um jogo apoiado, ou seja, de toque de bola e de aproximação muito bom. Talvez das oito equipes seja a equipe que melhor consiga desenvolver esse tipo de jogo em relação a essa característica. Uma das coisas que o time ainda precisa acertar é a finalização. A gente vem tendo um problema ao longo da competição e continuamos batendo nessa tecla para a gente procurar evoluir. Então estamos fazendo diversos trabalhos nesse fundamento. Para este jogo, Rodney está preparado para reforçar a equipe. Ele levou um cartão vermelho antes da pandemia e desde então estava suspenso. A ansiedade é muito grande, mas isso aí é só na hora que começar o jogo, na hora que dá o primeiro toque na bola e tudo vai voltando ao normal. O Rodney tem suas características próprias, um pouco diferente das características dos outros atletas que nós temos no elenco. Para que a gente consiga mudar o jogo, a nossa maneira de jogar. Bom, vamos lá.